Música Nem a polícia de segurança pública escapa a febre do mundial de futebol. Leia ainda, veja como mudou a mãe de Cristiano Ronaldo ao longo dos tempos. Horas antes do jogo em que Portugal defronta o Irã no Campeonato do Mundo, marcado para esta segunda-feira, 25 de junho, às 19h00, a PSP mostra-se rendida à família de Cristiano Ronaldo. Na página de Facebook, partilhou uma fotografia na qual dois agentes surgem muito bem acompanhados por Dona Dolores e Cristianinho, mãe e filho do capitão da seleção nacional. Abre aspas, bom dia. Adivinhem quem os veio desejar bom serviço. Força Portugal, fecha aspas, lê-se na legenda da publicação. Fotos, reprodução Facebook e Instagram. Música